Essa aula é uma aula muito legal, muito bacana, o qual eu vou te ensinar um truque de mestre, né? Se você soubesse disso, você não teria passado tanto prejuízo na música, tá? Eu vou te dar uma dica aqui com uma mudança de apenas um dedo, tá? Um dedo faz toda a diferença. E essa sacada, esse truque de mestre, vai te fazer isso que eu vou te ensinar na aula de hoje, tá? Com certeza, se você soubesse dessa dica há muitos anos antes, você teria tocado mais rápido e ter melhor resultado aí no seu teclado. Quer saber qual é essa dica? Fica comigo nessa aula. Vamos que vamos e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez. E hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical pra você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí pra vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui em mais uma aula pra vocês. E hoje eu trago uma dica de mestre, um truque de mestre, onde se você soubesse disso, com certeza você teria economizado aí muito tempo na sua vida musical, tá? O que seria isso? Eu vou ensinar a fazer uma mudança de acorde maior pra menor, mudando apenas um dedo da sua mão esquerda, que é a mão dos acordes, tá? Então, antes de mais nada, já vai entrando, dando o seu like, né? Que eu sempre peço. Ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, não é inscrita. Ativa o sininho das notificações. E deixa o seu comentário no chat aqui do lado ou aqui embaixo desse vídeo. Lembro vocês do meu curso completo, do Zero Avançado, link na descrição. Nosso canal gratuito do Telegram, também tá aqui embaixo. Também os nossos ritmos pra teclado e também playbacks mids que a gente vende, tá? Valor bem acessível, entre o contato no WhatsApp. E lembrando que em breve eu vou estar lançando o meu songbook de PDF, tá? Pra você que não sabe o que é o PDF que eu faço, vai estar passando aqui na tela pra vocês como é que é esse PDF, de que forma que ele é apresentado, nota por nota, tabela de acordes, tá? Tá passando aí pra vocês, beleza? Bom, vamos entender então a ideia, tá? A ideia é mudar de acorde maior para acorde menor, utilizando apenas um dedo, tá? Então, sabendo disso, sabemos aqui que acordes maiores seriam Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá, Sol, Lá e Si maior, tá? Eu tô fazendo aqui tudo próximo, tá? Perceba que eu tô fazendo aqui os acordes fundamentais e próximos um dos outros pra facilitar ainda mais a mudança de acordes, tá? E a explicação dessa aula onde a ideia é essa sacada, né? A mudança de apenas um dedo de um acorde maior pro menor. Então, recapitulando, um som de piano normal, né? Dó maior, tá? Tô usando aqui, ó, Dó, Mi, Sol, padrão. Ré maior, Ré, Fá sustenido e Lá. Essa é a formação do maior, tá? Mi maior. Mi, Sol sustenido e Si. Fá, Fá, Lá, Dó, Sol, Sol, Si, Ré, Lá, Lá, Dó sustenido e Mi e Si maior, tá? O Si aqui eu faço quinto, médio e indicador. Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Si maior, tá? Então, aqui, só nessa pegada aqui, você já faz os sete acordes, né, fundamentais de forma rápida, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Já aqui já valeu a sua aula, já valeu o seu like. Porém, a ideia é a mudança de dedo, né? Apenas um dedo de maior pra menor. Por exemplo, aqui, ó, estamos no Dó, né? Ó. O que que você vai fazer pra mudar pro Dó menor? Vai apenas colocar o dedo do meio no Mi bemol ou Ré sustenido. Ó, você muda trocando apenas um dedo, ó. Na verdade, você nem troca, você só sobe, ó. Dó. Dó menor. Dó. Dó menor. Olha que prático, ó. Dó maior. Dó menor. Dó maior. Dó menor. Você sabia dessa dica? É ou não é legal? Comenta aí no chat, comenta aí nos comentários, tá? Muita gente não sabe que dá pra fazer isso, né? Outro exemplo. Ré maior. Olha só. O Ré maior é mais fácil ainda, ó. O Ré maior, que eu acabei de ensinar pra vocês. O Ré menor envolve também o dedo do meio, aonde ele tá em cima, agora ele vai cair no Fá. Fá sustenido. Ré maior. Fá natural. Fica Ré menor. Olha só que interessante. Ré maior. Ré menor. Ré maior. Ré menor. Olha que interessante. Ré maior. Ré menor. Legal, né? O Mi. O Mi também é o mesmo esquema, ó. Eu vou esconder esses dedos aqui, ó. Anelar indicador pra ficar bem visível pra vocês, tá? Normalmente a gente toca assim o acorde, né? Com a mão em forma de concha. Assim, né? Mas pra apresentar na aula, eu vou estar escondendo os dedos, né? Ó, vou esconder aqui, ó. Ó, Mi maior. Ó, maior. No Sol sustenido. Sol natural. Fica Mi menor. Mi maior. Mi menor. O dedo no meio é a chave, tá? Nesse, até esse, até esse momento. Tá? E a sacada é interessante, né? Quando você começa o acorde maior na parte de baixo, O dedo vai subir, o Dó menor. Quando você começa o acorde maior, que tá em cima, Ré maior, o dedo desce, Ré menor. Mesma coisa no Mi. Em cima, Mi. O dedo desce no Sol. Fica Mi menor, tá? Olha agora o Fá menor. Ó, Fá menor começa em baixo, consequentemente vai subir. Uma nota anterior, ó. Fá, La, Dó, né? Lá bemol ou Sol sustenido. Fica Fá menor. Fá maior. Fá menor. Fá maior. Fá menor. Se você praticar isso diversas vezes, tá? Não precisa ser muito, né? Faça de manhã um pouco, faça de tarde, de noite, né? Conforme o seu tempo, você vai decorar essa ideia dos acordes maiores e menores mudando com apenas um dedo. Olha o Sol. Começa em baixo, consequentemente. O dedo no meio é a chave. Ó. Sol, é o Si bemol. Ou o Lá sustenido. Sol menor, Sol maior, Sol menor, Sol maior, Sol menor. Tá? Essa é a chave. O Lá maior. Ó. Lá maior começou em cima. Quando começa em cima, dedo no meio cai. Ó. Caiu no Dó. Lá maior. Lá menor. Lá maior. Lá menor. Lá maior. Lá menor. Bom, o Si, tá? Eu acho melhor assim, ó. Tá? Ó. O Si maior, ó. Eu uso isso aqui, ó. Mínimo no Si, maior. É o Si maior. Mínimo no Si. Médio. No Ré sustenido. Indicador no... No Fá sustenido, né? Tá, ó. Também pode mudar com o dedo médio no Ré, tá? Então, começa aqui, ó. O Si maior, Si menor. Aqui. Si, Ré, Fá sustenido. Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Si maior. Si, Ré e Fá sustenido. Si menor. Si maior. Si menor. Si maior. Si menor. Bacana essas dicas, pessoal? O que que tão achando aí? Comenta no chat. Comenta nos comentários, tá? Se você sabia dessa dica de mudança de acorde maior pra menor, né? Ou vice-versa. De menor pra maior também pode usar. Sabendo dessa tática, você faz ambos os jeitos, tá? Então, é uma aula muito importante que merece ou não merece o seu like. Se você ainda não deu o seu joinha, taca o dedo lá. Ajuda a espalhar essa aula. Vamos, então, recapitular. Dó maior. Dó menor. Dó maior. Dó menor. Um próximo do outro, ó. Mi maior. Mi menor. Tá vendo? Apenas uma mudancinha de nada do dedo. Fá maior. Fá menor. Sol maior. Sol menor. Lá maior. Lá menor. Si maior. Si menor. Treine bastante. Pode dar uma falhadinha, alguma coisa, tá? Mas é normal, é comum, beleza? A ideia legal agora é você inverter o processo. Começar do menor pro maior. Pra fazer você mexer com a cabeça e fazer você decorar das duas formas. Da transição de menor pra maior ou de maior pra menor. E agora vamos de menor pra maior, tá? Dó menor. Dó maior. A mudança é sutil e igual, tá? Porém, de uma ordem diferente. Dó menor. Dó maior. Bacana? Mi menor. Mi menor. Mi maior. Olha que interessante. Fá menor. Fá maior. Sol menor. Sol maior. Lá menor. Lá maior. Dó menor. Si menor. Si menor. Si maior. Show, né? E o bacana é que você pode colocar um ritmo no teclado ou o metrônomo pra bater um tempo, ó. E fazer um treinamento, né? Usando um clique, né? Ó. 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 Fez a transição de maior pra menor. Agora de menor pra maior. Vou ver se eu consigo. Um, dois, três, quatro. Eita, nossa. Dei a falha. Menor. Tá? Treine bastante que você vai conseguir, tá? Mas é bem interessante você usar esse clique do metrônomo pra fazer esse exercício. Beleza? Gente, era essa nossa aula de hoje, tá? Se você gostou, não esqueça. Dê o seu like porque eu acho que merece essa dica. Ela é uma dica muito interessante. Um truque de mestre praticamente, tá? Onde se você soubesse disso, acredito que tinha poupado muito o seu tempo. Comenta aí no chat. Comenta nos comentários. Você sabia disso, né? Se você soubesse disso antes, você teria ou não teria tido um melhor resultado aí no seu aprendizado? Tá bom? Comenta no chat, comenta nos comentários também pra eu saber, eu quero saber de vocês, se vocês sabiam dessa tática. Fechou? Fico hoje por aqui. Grande abraço do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas nossas próximas aulas e dicas. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.